Somente no Brasil, a carteira de motorista é um documento que fica no limbo entre sonhos e pesadelos. Banal em quase todos os países do planeta, em que tudo é facilitado para que o cidadão possa adquirir permissão sem muitas firulas e por um valor baixíssimo, aqui é uma via cruces que leva a ares de documentação do fim do mundo. Não sou especialista para discutir todas as modificações propostas pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ele acerta o propor que a validade seja por 10 anos. Olho no olho, as autoridades encasteladas no Denatran e nos Detrans podiam aproveitar a maré e rezar numa cartilha diferente, facilitando os exames. As dificuldades bobas que ainda persistem é que alimentam a corrupção. Só não enxerga isso quem não quer ou tira proveito. É simples assim.